Tava na esquina fumando cigarrinhas com o chegado De repente a polícia chegou Gerele, Gerele, esquizme, esquizme Tão contentos, rodados, com o mal passeado Fui até a casa de chegado Chegou lá a polícia moitada De novo, Gerele, discuta, soltar Nesse mundo tá tudo liberado Vou fazer uma parte de mar Pra liberar o bagulho do chegado Estava em casa recebendo o comunicado E já foi liberado o bagulho do chegado Tá com a luta liberado Vou pra praça formado ou baseado Chegou do lado e eu viago errado No pneu chegado De novo a polícia moitada De novo, Gerele, de novo, Gerele A história foi liberada o bagulho do chegado